Olá, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Preto Braguin e eu sou irmão do dono desse canal, Histórias da Índia, e é muito interessante que todos nós, todas as pessoas que assistem, que compartilham esse canal, tem algo interessante, né? Em saber como que era a Índia, como que é morar na Índia, como que é as histórias da Índia, mas vocês já pensaram como deve ser sair da Índia num período de pandemia gerada pelo coronavírus? Então, é isso mesmo que eu vou mostrar pra vocês. Eu moro na Índia já há dois anos, desde 2018, e sempre vou e volto com muita frequência pra Índia, né? E pelo meu trabalho, pelas atividades que eu faço. E agora, com essa pandemia, a gente acabou ficando bloqueado aqui na Índia, então, como vocês já devem ter imaginado, já devem ter ouvido falar que a situação aqui na Índia, ela ficou bem complicada, a mídia, ela não fala muito, mas tá tudo sobre o lockdown, você não pode nem sair na rua, se a polícia vê, eles nem perguntam seu nome, endereço, eles já te batem, a gente agridem. O que é necessário, pois um país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, imagina se o vírus chega aqui, igual chegou na Itália, vai ser corpos sendo carregados por caminhões e jogando em qualquer vala, porque não tem uma infraestrutura pra oferecer tratamento, né? Então, às vezes, a repressão é uma necessidade também. E, em contato com a Embaixada Brasileira, eles ofereceram pra fazer uma evacuação dos brasileiros aqui, né? De acordo com o governo brasileiro, junto com a Embaixada, com o Itamaraty. Então, eles alocaram um avião da... não sei qual empresa aérea, mas também acho que não interessa. E é onde vai estar levando todos os brasileiros que estão no Nepal e Índia de volta pra América do Sul, né? De volta pro Brasil. Então, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser essa minha volta, né? Pro Brasil. Brasil. E... como vocês podem ver, já tenho aqui todas as minhas malas, tudo uma bagunça ainda. E... espero que vocês gostem do vídeo. Vai ser um vídeo bem caseiro, mas com uma mensagem bacana. Só pra vocês acompanharem qual que é a realidade de sair da Índia no período de pandemia. E aí